Bem forte, Salmos 91, versículo 7, fala comigo assim, a cruz é, o que é que a cruz é em primeiro lugar? Fala comigo, poder, 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, porque, a igreja pode ler comigo, vamos lá, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, agora levanta a mão e diga, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus, então a palavra de Deus é o que? Fala comigo, poder, olha lá, eu vou ter que ficar com aquela criança no colo, que os irmãos começaram a olhar para a criança, olha para voltar aqui, a palavra de Deus é o que? Diga para o seu irmão, a palavra de Deus é poder, então a cruz é poder, a cruz é o que? Segundo o que que a cruz é? Fala comigo, renúncia, Marcos capítulo 8, verso 34, diz assim, e chamando a si a multidão, com os discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, fala comigo assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, então quando eu tenho Jesus, eu me renuncio, a cruz é renúncia, é negar a si mesmo, aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fraudava não frauda mais, a cruz é renúncia, o que que é a cruz? em terceiro lugar, fala comigo, é suportar, Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim a palavra, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, fala comigo, suportou, suportou, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus, a cruz, ela te faz suportar as guerras, a cruz, ela te faz suportar as crises, a cruz, ela te faz suportar as batalhas, talvez você não faz ideia, mas você já passou por batalhas, que você pensou, essa eu não vou vencer, dessa aqui eu não passo, mas sabe porquê que você venceu? Sabe porquê que você suportou? por causa do sangue de Jesus derramado na cruz, o sangue dele na cruz te fortalece, e te faz suportar coisas que você achava que não conseguiria, e te faz suportar coisas que você pensava que não seria capaz, aquilo parecia que ia te matar, que entendeu? Desamém, matar emocionalmente, matar psicologicamente, mas olha você aqui hoje, deu a volta por cima, está na casa de Deus, suportou por causa da cruz, aplauda o Senhor! O que mais é a cruz? Fala comigo, obediência, Filipenses capítulo 2, versículo 8, eu estou encenando para a igreja o que é a cruz, a cruz é a obediência, toda igreja pode ler comigo, vamos lá? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, então, por causa da cruz eu me humilho, Jesus se humilhou em nosso lugar, por causa da cruz eu obedeço, você acha que Jesus foi para a cruz assim? Oh maravilha, estou indo para a cruz, ele foi para a cruz, pela obediência, ele não foi porque era bom, ele não foi porque era maravilhoso, será que é maravilhoso você colocar prego nas mãos, prego nos pés, ele não estava ali como Deus, ele estava como homem, mas eu aprendo que a cruz, ela me faz abaixar a minha bola, e eu me torno uma pessoa humilde, uma pessoa simples, e uma pessoa obediente, quem é que faz isso? A cruz, uma pessoa soberba, é porque ela está longe da cruz, mas quando eu estou perto da cruz, mais simples eu me torno, mais humilde eu me torno, mais vencedor também Deus me faz, mais conquistador de sonhos Deus me coloca nessa posição, mais idealizador eu me torno, qual é o segredo? A cruz, se eu me distanciar da cruz, eu vou achar que é os meus méritos que me leva para conquistar alguma coisa, eu vou achar que é a minha inteligência que me conduz a alguma coisa, mas quando eu me aproximo da cruz, eu vou entender é que ele, que me leva a me tornar alguma coisa na vida, perto da cruz, eu me humilho, mas longe da cruz, eu quero me exaltar, perto da cruz, eu me torno uma pessoa simples, mas longe da cruz, o orgulho me domina, perto da cruz, eu vou obedecer, mas longe da cruz, eu vou desobedecer, seja Deus, seja as minhas autoridades, seja quem quer que seja, se eu estou perto da cruz, eu tenho comunhão com quem é minha autoridade, com meu pai, com a minha mãe, com meu pastor, com a professora, com o diretor da faculdade, se eu estou perto da cruz, a obediência se torna algo comum, mas se eu estou longe da cruz, eu me torno uma pessoa intragável, que com o passar do tempo, eu vou conhecer uma pessoa chamada solidão, a solidão é quando ninguém mais te suporta, diga para quem está do seu lado, a solidão é quando ninguém mais te suporta, tem ninguém que não fala, quem não fala é porque será que está sozinho? Está amarrado em nome de Jesus, então, eu preciso por causa da cruz, eu sou bem diante, o que é a cruz? Estou pregando sobre a cruz, o que é a cruz? 5º lugar, fala comigo, perdão de pecados, 1 Pedro capítulo 2 verso 24, 1 Pedro 2 verso 24, diz assim, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, fostes sarados, então olha que interessante, a cruz revela que os meus pecados foram colocados nela, tem um hino, se tiver até coloca para nós, que diz assim ó, foi na cruz, foi na cruz, que um dia eu vi, meus pecados castigados, olha aí ó, Canta, vamos lá igreja, Duvaguei, Meu Salvador, Canta, vai, Bem bonito, vamos lá, foi na cruz, levanta a mão assim ó, Foi na cruz, Oh glória, Diga, Onde um dia eu vi, Meu pecado castigado em Jesus, Diga, vamos lá, foi ali, Foi ali, Pela fé, Que os meus olhos abriu, E agora me alegro, Olha que lindo irmãos, canta, vamos lá, Eu ouvi a falar, Dessa graça sem pá, Trouxe o nosso Jesus, Mas eu surdo me fiz, Mas eu surdo me fiz, Converter-me não quis, Ao Senhor, Bem bonito para Jesus, vai, foi na cruz, Com as palmas, vai, Meus pecados castigado em Jesus, Bate no peito assim, diga, foi, Foi ali, Pela fé, Que os meus olhos abriu, E agora me alegro, Sexto, o que é que é a cruz? Fala comigo, Reconciliação, Efésios capítulo 2, Verso 16, O que me faz perdoar alguém? O que me faz reconciliar com alguém? É a cruz, E pela cruz, Reconciliar ambos com Deus, Em um só corpo, Tendo por ele, Matado a inimizade, O que é que faz você perdoar alguém? É estar perto da cruz, Quando você está perto da cruz, Você perdoa, Mas quando você está longe da cruz, Não tem perdão, Perto da cruz, Seu coração é bom, Mas longe da cruz, O nosso coração é mau, Perto da cruz, Nós damos a segunda chance, Mas longe da cruz, Nós não damos nem a primeira direito, Perto da cruz, Nós estendemos a mão, Para levantar quem caiu, Mas longe da cruz, Nós apontamos o dedo, Para dizer aquele que sofreu e caiu, Então, A cruz é sinal de reconciliação, E para terminar, O que é a cruz? Fala comigo, Cancelamento, De toda maldade, Contra nós, Colossenses 2,14, Diz assim o texto, Colossenses 2,14, E havendo riscado o escrito de dívida, Que havia contra nós, Nas suas ordenanças, O qual nos era contrário, Fala assim comigo, Removeu, Eu não sei o que é contra você, Mas eu sei que Deus já está removendo hoje, Eu não sei o que se levantou contra você, Mas eu sei que Deus já está removendo pela fé, E Ele removeu do meio de nós, Cravando o que? Na cruz, Então a cruz é cancelamento de decreto maligno contra a tua vida, A cruz é remoção daquilo que não presta e que não provém de Deus, A cruz é algo fantástico, E aqui eu encerro, O que é a cruz? Em primeiro lugar, Fala comigo, É poder, Em segundo lugar, O que é que é a cruz? Fala comigo, Renúncia, Em terceiro lugar, O que é que é a cruz? Em quarto lugar, O que é que é a cruz? Em quinto lugar, O que é que é a cruz? Em sexto lugar, O que é a cruz? E em sétimo lugar, O que é a cruz? Esses sete benefícios, Nós vamos desfrutar dele nesta noite, Quem crê, Bate palma e dá glória, Pega por gentileza o seu telefone, Pega o seu telefone, Eu quero que você tire uma foto, Deste banho aí na televisão, Ou aqui no telão, Tire uma foto, Porque você tem que entender, O significado da cruz, O que é a cruz? E tudo que eu preguei, Está aqui com as referências bíblicas, Para você depois ler na sua casa, Para você mandar na sua rede social, Mandar no grupo da sua família, Para você poder depois, Posta lá, Marca a igreja também, Enfim, Mas manda, Nos grupos de WhatsApp, E diga, Isso é a cruz, A cruz, A cruz não é essa, Que está nos hospitais, Que tem um Jesus, Pendurado nela, Não, A cruz, Que nós entendemos, Reconhecemos, Ela não tem homem pendurado, Ela está vazia, Porque Jesus ressuscitou, E deixou para nós, Poder, Renúncia, Suportar, Obediência, Perdão de pecado, Reconciliação, E cancelamento, Daquilo que ela contra nós, Quem recebe, Dá um grito de glória a Deus, A igreja de pé, Fazendo um favor, Fica de pé no seu lugar, Abra as mãos assim, Oh Espírito de Deus, Eu quero orar por você, Orar para quê pastor? Para que esses sete benefícios, Da cruz, Eles se tornem verdade, Na sua vida, Abra as mãos assim, Feche os seus olhos, Por um minuto, Meu Deus e meu Pai, Eu oro em favor, Da tua igreja, Nesta noite, E a minha oração, Momento de oração, A minha oração, Ela é para, Que o Senhor, Libere poder, Para os teus filhos, A minha oração, É para que por causa da cruz, Você tenha habilidade, Para renunciar o que precisa, Da glória a Deus e igreja, A minha oração, É que por causa da cruz, Você suporte as batalhas, Da glória, A minha oração, É que é por causa da cruz, Você vai ser obediente, Você vai estar próximo dela, A minha oração, É que por causa da cruz, Os seus pecados, Sejam perdoados, Quando alguém quiser, Apontar o seu passado, Você diz, Jesus já me perdoou, Quando o diabo, Quiser apontar o seu passado, Aponta para ele, O futuro dele, Que é queimar no inferno, O tempo todo, A cruz, É para você entender, Que o poder, De reconciliação, Está na sua vida, Você vai ter, Um coração misericordioso, Um coração bondoso, Um coração abençoador, E por causa da cruz, Aquilo que era contra você, Já está cancelado, Da glória, Igreja, Aquilo que era contra você, Já está resolvido, Desde a cruz do calvário, Levanta as mãos, Por um momento, Igreja viva, Esses sete benefícios, Da cruz, É uma verdade, Na tua vida, Esses sete benefícios, Da cruz, Você vai vivê-lo, Intensamente, Esses sete benefícios, Da cruz, Você vai testemunhar deles, Se você tomar posse, Vai dando glória, Vai dando aleluia, Vai adorando ao pai, Vai adorando ao filho, Vai adorando ao Espírito Santo, Nesta noite, Ninguém andando fazendo favor, Ninguém andando fazendo favor, Vai adorando a ele, Vai glorificando a ele, Vai bem dizendo o nome dele agora, Vai dizendo, Eu vou deixar na cruz Senhor, Vou deixar na cruz, Aleluia, 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 Oh Jesus maravilhoso, Manu não conversa agora, Manu é momento de oração, Não conversa agora, Por favor, Nome de Jesus, Deixa o Espírito Santo ministrar, Nesta hora, Oh Espírito Santo de Deus, Adore a ele com toda a sua força, Não deixa nada roubar a sua atenção, Não deixa nada tirar, Essa presença gloriosa, Da cruz do nosso meio, Aleluia, Santo, 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 Santo é o teu nome Pai, Glorificado seja o teu nome Deus, Aleluia, Canta comigo, Vou deixar na cruz, Tua morte ali na cruz, Tua morte ali na cruz, Você se expôs por mim, Aleluia, E me deu, Eu vou recomeçar, Levanta as mãos para Deus e declara, Vou deixar na cruz, Tudo o que passou, Tudo o que ficou, Para trás, Oh glória, Canta igreja, Olho para você, Vou para você, Seu amor, Tua morte ali na cruz, Tua morte ali na cruz,